Devemos nos lembrar todos os dias dos mandamentos que guiam a nossa vida para vivermos como homens e mulheres de bem. Reflita, esses mandamentos que você fez para viver, você realmente é fiel a eles? Porque mais do que dizer, mais do que falar, mais do que pregar, é preciso praticar. Que pena que muitos de nós só falamos, cobramos, impomos aos outros, mas não praticamos. E o não praticar está nos levando à infelicidade, à frustração, à nossa própria destruição. É porque estamos vivendo longe de Deus. Fizemos os nossos próprios mandamentos, vários mandamentos, quando na verdade só um é necessário, amar ao próximo como a nós mesmos. Podemos ser os melhores, os mais importantes, famosos, podemos estar lá no mais alto hoje. Mas se chegamos lá, sem Jesus Cristo, certamente um dia cairemos. Porque estamos caminhando cegamente, estamos andando nas trevas. Quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará nas trevas, Ele está dizendo exatamente que cada vez que nos aproximamos dEle, tudo fica mais claro. Quanto mais perto estivermos de Jesus, mais luminosa será a nossa vida. Há um diferencial de quem supera as dificuldades com Deus e sem Ele. Entre em um quarto escuro e tente enxergar o mínimo que for. Mas se você acender uma vela, aquela pequenina chama já irá clarear todo o ambiente e com mais facilidade você encontrará o que foi procurar. É assim a nossa vida com Jesus Cristo. Se em todos os momentos, acendemos ou reacendemos a chama de nossa fé, com mais clareza enxergaremos a saída para os problemas. Neste minuto final, eu, Padre Alessandro, quero pedir por você a graça da felicidade, da alegria, da realização pessoal e profissional. Peça comigo a Jesus Cristo hoje a graça da prosperidade. E reze comigo agora. Senhor Jesus, eu peço hoje a vitória na vida deste teu filho e desta tua filha. Eu te peço, Senhor, passe na frente dos seus projetos e ideais. Abençoa o trabalho e as obras de suas mãos. Porque foi o Senhor mesmo quem disse Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Sim, Senhor Jesus, eles querem a mudança. A mudança para melhor, a mudança para viver a felicidade em abundância. Pelo teu amor, Senhor, que eles possam prosperar. Eu te peço, Senhor, por cada projeto de vida colocado hoje em oração neste momento de união e de fé. Abençoa o Senhor, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.